Bom, eu vou falar aqui de pimentão, é a sequência do vídeo que eu fiz de plantio, né? E eu vou mostrar os manejos que eu tenho feito, alguns tratos culturais, os problemas que tem dado e as partes boas também, né? Eu já colhi um pouco de pimentão e agora eu vou mostrar aqui, ainda tem bastante pimentão no pé e o que eu vou colher, o que eu pretendo fazer ainda com esse pé. Essas falhas, quando era muda pequena, depois que o pimentão, o pé já está assim, relativamente grosso, né? Está no grosso de um dedo, já não corta mais. Mas, quando era pé pequeno ainda, que o talo está macio, cortaram vários pés aqui. Então, o que eu fiz? Eu acho, que a gente não tem certeza, né? Que foi formiga nesse caso, foi formiga, mas não é aquelas formigas que estavam em carreata, né? É aquelas formigas perdidas que saem procurando comida para avisar o restante para vir pegar, né? Então, eles passam e cortam. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um anelamento com esterco de galinha, mas tem que deixar uma certa distância, né? Eu fiz um vídeo a respeito disso, né? E ele funciona bem para esses casos que você não acha o formigueiro e protege a planta antes de ser cortado. No meu caso, cortou algum, protegiu o resto, deu certo. E depois, que a planta já estava grande, que embaixo não estava sofrendo ataque de formiga, vieram uns, tipo uns besouro, pode dizer, tipo uma vaquinha, só que maior, e começaram a cortar esses talos de cima, ó. Aqui, aqui, aqui já cresceu, ó. Aqui cortaram, ó. Cortaram aqui, ó. Cortaram. Então, deram uma boa decepada, né? Que não era previsto também. Inclusive, boa parte tinha pimentão, flores, né? E acabou caindo tudo. A questão de adubação, no início, tipo esterco de galinha, ou um adubo mais equilibrado, 10, 10, 10, alguma coisa, ele vai bem, que o pé precisa crescer. Mas depois, quando começa a chegar o período de floração ou frutificação, é melhor aumentar a quantidade, tipo assim, 4, 14, 8, né? Alguma coisa assim. Justamente para aumentar a quantidade de fósforo, um pouco mais de potássio, para os frutos desenvolverem e estimular a soltar flores e tudo mais, né? Então, adubação, às vezes o pessoal pergunta, que adubo que usam no pimentão? Depende do ciclo que está. Não só pimentão, mas outras culturas também é assim, né? Então, dependendo da fase que está, a adubação muda um pouquinho, né? Outra questão que eu quero mostrar, é o... Não é estaqueamento, porque não é estaque que se usa em cada pé, né? A gente fala de tutor, tuturamento, né? Ou seria o apoio. Então, aqui nesse caso, eu coloquei um apoio principal aqui, um no meio ali, está em uma distância... E na outra ponta tem mais um. Então, o que eu faço? Eu passo o fitilho, aqui ó. O fitilho é fita plástica, né? Então, desde o pé, que o pimentão tem uma tendência de não conseguir sustentar o pé, a carga da massa foliar e o pimentão. Então, ele começa a cair e tombar. Então, desde pequeno, quando tiver mais ou menos 25, 30 centímetros, ele já ameaça cair, né? Então, a gente começa a colocar fitilho embaixo. Dependendo da fase que a planta está, às vezes tem que colocar fitilho, que nem aqui, por exemplo, um em cada lado. E dependendo da fase que a planta está, às vezes você vai colocando de um em um, que ele dá certo. Então, nesse caso aqui, por exemplo, a madeira é redonda, eu passo uma vez para cá, uma vez para lá. E vou subindo aqui, a cada 15, 20 centímetros, eu vou subindo. Então, o que que facilita nisso aqui? Se a pessoa tem assim, um pé, dois pés de pimenta, ou está até num vaso que acaba não crescendo muito, né? Ou se está no chão, se não, obviamente, não for usar o fitilho, você pode colocar estaqueamento de vara. Só que você tem que dar um pouco mais de trabalho, porque os galhos vão abrindo, né? Então, o fitilho tem essa vantagem. Então, fica assim, quase igual uma teia, está vendo? Bastante fitilho. E, quando você tem assim, bastante pé, ele é mais fácil trabalhar para sustentar ele, né? Então, que nem aqui. Embaixo sustentou sozinho, sustentou sozinho, quando chegou aqui, dividiu, está vendo, galho? Se tivesse só um tronquinho, é difícil amarrar. Você a junta, ele acaba, digamos, não é bem sufocar, mas quase sufocando a planta, né? Então, aqui, ó, eu dividi uma parte, eu dei uma amarradinha, e quando eu amarro no fitilho, eu não amarro assim, apertando, né? Então, eu dou um nó aqui, eu dou um nó para cá, eu deixo ele folgado, só para não cair. E, no lado de lá, os galhos abriram para lá, se tivesse uma varinha, eu tinha que puxar dessa forma aqui, acaba estrangulando, né? Então, deixo ele mais à vontade, eu fiz outro amarril aqui, né? Então, o fitilho tem essa vantagem, que você vai amarrando, distribuindo o galho de acordo, porque o fitilho também, ele cede um pouquinho, né? Então, ele vai pegando um pouquinho o formato da planta. Então, essa é a vantagem de usar o fitilho. Coisa, a questão, assim, de poda, de folha, né? Então, pode ver que tem folha embaixo, tem uns brotinhos saindo e tem uma carga de fruto aqui, né? Assim. Muita gente, ele recomenda que chegue aqui nas folhas que antecedem os frutos e vá cortando aqui, assim. Essa prática é assim, se você tem um pé, dois pés, né? Você tem o capricho de fazer isso, pode fazer que ele realmente melhora, né? Então, tipo, o nutriente que sobe aqui do galho, do pé, né? Até chegar no fruto, quando tem folha, ele tem que sustentar a folha. Não é muita coisa, mas tem que sustentar. Quando você tira a folha, obviamente, a carga de nutriente, o primeiro que recebe é o fruto, né? Então, se você tem pouca coisa, pode fazer isso. Mas, se você tem, assim, um plantio grande, como a gente plantava antigamente, não dá para ficar tirando folha por folha. Então, você deixa mais ou menos assim, Então, tipo, será que vai prejudicar um pouquinho? Pode ser que prejudique um pouquinho, né? Mas, não chega a afetar, não. Mas, se você tem pouco pé, um pé, dois pés, e pretende fazer isso, é uma boa dica. Que ele aumenta a qualidade do fruto. Então, aqui é assim, né? Esse pé já colheu alguns frutos. Tem mais um aqui. Tem crescendo para cá. Tem mais um grande. Esse aqui ainda crescendo. Tem bastante flores, né? Aqui em cima. Aqui, ó. Tem mais um fruto. Mais um fruto para lá, ali. Ó. Escondidinho. Bastante flores, né? Aqui, na verdade, eu já fiz umas, umas três, quatro panhas de pimental, né? Então, esse que eu estou esperando desenvolver. Na verdade, algum vou até levar agora, né? Ó. Pimentão, esse. Pequeno. Crescendo. Bastante flor. Bastante flor. Agora, aqui tem mais um. Uma segunda etapa do manejo, né? O pimentão. Não é só pimentão, né? Então, é mais ou menos assim. Como o Brasil é muito grande, cada região, a temperatura, o sistema de clima, chuva que vem, ele é diferente. Então, algum local no frio chove, né? Que seria período de chuva. Outro é o contrário. Em outras zonas, quando chega a época de frio, é extremamente frio. Então, as plantas vão se adaptando. Então, quando você muda de, vamos supor, eu estou aqui plantando. Se eu mudo daqui para outro local, a 400 quilômetros, eu tenho que me readaptar. Então, dentro do meu conhecimento que eu tenho, de acordo com estações do ano, a temperatura que vem, você vai adaptando as plantas novamente. Então, você tem novos dados, mais ou menos o basicão, 80%, 70% é igual. Mas, alguma coisa, você tem que ir adaptando, de acordo com a região que você está, as condições climáticas, principalmente. Então, esse pimentão, eu não tenho a data exata marcada. Se não me engano, eu plantei mais ou menos no final de setembro, no segundo a quinzena de setembro, começo de outubro, mais ou menos por aí. Eu já colhi uma parte, só que, a produção de pimentão, ela concentra aqui, pelo menos, dá uma maior quantidade de frutos, frutos bonitos, ela concentra a produção, mas, menos no outono nosso, mais ou menos chutando também, a partir de março, abril, maio, então, nesse período, esse pimentão vai ter uma boa produção. E aqui, aconteceu umas coisas, que durante a colheita, os pés também cresceram muito, devido a questão do sombreamento. Olha, o cimentão está aqui, tem os pés de mandioca, que estão crescendo junto, então, vai empurrando ele, exprimendo, tem espaço, mas, assim, está próximo, tem bastante árvores nativas, altas, então, eu não corto, eu mantenho a preservação, e, nisso, vai fazer um sombreamento, então, as pontas de lá, onde pega mais sombreamento, os pés são menores, e, mesmo para cá, que os pés são maiores, acaba crescendo mais, porque, agora, já de manhã, já devia estar pegando sol, que nem ali embaixo, aqui não chegou o sol ainda, então, nisso, a planta, ele cresce, verticalmente, quando a planta, cresce verticalmente, a produção diminui, porque, a força que ela tem, para se produzir, acaba indo para a rama, crescendo, ela teria que ter mais galhos laterais, e ficar mais baixo, para concentrar na produção, então, isso que eu vou tentar corrigir, para aproveitar, esse mesmo pé, sem ter necessidade, de fazer um replantio, normalmente, quando você faz isso, essa é uma opinião, minha experiência também, a produção cai um pouquinho, o ideal é você plantar, desenvolver essa planta, colher o que tem que colher, começou a baixar, 30, 40% da produção, arranca, e planta outro, então, assim que eu sempre fiz, mas, quando você tem uns pés, que nem agora, que estou exatamente nesse período, não quero arrancar, eu vou utilizar umas podas, só que, a poda que eu vou fazer, não é aquela poda radical, que você chega lá embaixo, eu vou escolher alguns galhos maiores, eu vou dar uma aliviada, na carga de galho, vai ter a brotação, nessa brotação, vem nova carga de floração, então, nisso, vai chegar mais ou menos, esse período mais próximo do outono, onde justamente, o pimentão, produz mais aqui, então, pode ver, não sei se dá para ver, na imagem anterior, com essa aqui, eu dei uma boa baixada, da copa, do pimentão, digamos assim, para aproveitar, novas rebrotas, deixei, até onde o pimentão, está carregando, e daí para cima, ou no meio, vai sair nova brotação, que vai trazer, carga de flores de novo, é assim que eu vou fazer, agora aqui assim, se eu tivesse concluído, um pouquinho mais o ciclo, para depois fazer isso, a minha poda, não seria aqui em cima, mais ou menos seletiva, eu ia fazer um negócio, mais radical, mais ou menos aqui, o pé vem sozinho, está aqui a bifurcuração, bem aqui, eu ia providenciar a poda, para sair os brotos daqui, daqui eu ia escolher, digamos, três galhos principais, três ou quatro, para fazer a nova carga, de frutos, no caso, assim que ia ser feito, mas como aqui, eu quero fazer uma coisa, mais maneiro, e como tem assim, bastante fruto, ainda em cima, eu fiz a poda, mais ou menos, onde termina, onde os frutos, estão terminando, amadurecendo agora, crescendo, então, daqui ele vai sair, nova brotação, não quer dizer, que ele vai sair aqui em cima, ele sai aqui no meio, então, aí eu vou escolher, a quantidade de galho, três, quatro no máximo, para ter uma boa produção, ou se quiser, deixar cinco, seis, pode, mas normalmente, prejudica um pouquinho, na produção depois, então fica dessa forma, se não, o pé, ele vai crescer, 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 e quando cresce bastante, vai ter menos floração, e quando tem os frutos, ele vai crescer menos, por causa disso, e a questão assim, de manejo, doutoramento, vai te dar muito trabalho, então, eu dou uma abaixada aqui, não é usual, normalmente, quando eu fazia comercialmente, terminava um pouquinho mais esse ciclo, e já podava aqui, eu coloco assim, duas opções de poda, porque de repente, a pessoa não quer fazer, aquilo mais radical, quer fazer alguma coisa mais light, que é a opção que utilizei agora, então, na verdade, tem esses dois sistemas, coisa também, a título de informação, quando se planta em estufa, nesse período principalmente, a estufa bate de quase 10 a 0, em produção de pimentão, porque não tem o fator climático, embora que o pimentão goste de uma temperatura relativamente alta, a menos, digamos assim, a temperatura muito quente, sei lá, acima de 30, 31, 32, alguma coisa, acaba não vingando muito, solta menos flores, e vinga menos frutos também, então, tem esse detalhe, ele gosta do calor, mas não pode ter calor excessivo, e na estufa, nesse período que chove muito, calor intenso, não tem esse ação da chuva, do raio solar, diretamente, então, mais ou menos, comparando com o campo aberto, e uma estufa lado a lado, digamos assim, a estufa produz, quatro, cinco vezes mais, então, quem quer plantar pimentão, nesse período, principalmente, se você não está dentro do calendário, você planta em estufa, que é um bom negócio, só que, quando você fala em calendário, para consumo próprio, ótimo, mas para a venda, a coisa é diferente, porque todo mundo pensa em fazer isso, e o preço cai, então, tem esse fator, que a pessoa tem que analisar, de acordo com a situação do mercado, coisa também, nesse período, inclusive agora, estava olhando, tem muito ataque de inseto, que vem, corta folha, corta talo, corta os frutos, o talo do fruto, como eu não quero passar, inseticida química, eu tenho passado repelente, e repelente, como tem chovido, praticamente todos os dias, ele lava, então a ação, acaba ficando muito reduzido, então repelente, nem sempre funciona muito bem, e quando funciona, a chuva lava, a eficiência cai para 20%, 30%, essa questão do repelente, mas você tem que ir passando, pouco não, mas você controla, outra coisa, é o fungo, então fungo ataca, você vê, às vezes, as folhas meio pretejadas, meio tipo queimadas, que na verdade, tem alguns que são fungos, não é queimadura, e os frutos também, às vezes apodrecem, isso é fungo, aí o que acontece, eu passo o sulfato de cobre, que é uma coisa assim, mais leve, uma coisa assim, que o pessoal do orgânico, inclusive utiliza, só que a mesma situação, você passa hoje, você quer que tenha uma duração, de 3, 4 dias, pelo menos, mas não, mas não, chove, imediatamente, ele é lavado, mesmo que você coloque, algum fixador, para durar um pouquinho mais, a chuva intensa, chuva forte, ele lava, então a eficiência, também cai bastante, mas, aí para quem planta, aberto, se não está na estufa, tem que conviver, administrando essa situação, mas eu tenho passado, repelente, eu tenho passado, sulfato de cobre, como fungicida, e eu vou continuar fazendo isso, tem alguns problemas, tem, mas tem os frutos bonitos também, uma coisa assim, importante, acabei de fazer uma poda, assim, mais leve, como expliquei, mantendo os frutos, que estão embaixo, só diminui um pouquinho, a altura, que estou achando, que está um pouco excessivo, e, feito essa poda, já de imediato, eu já vou passar, o sulfato de cobre, já para uma proteção anterior, que já vinha tendo problema, e principalmente, por causa dos poda, por causa dos ferimentos, ó,